Imagem Interativa Oi Rapaz, onde é que você tá? Você não atende esse telefone Eu tô no estúdio, Didi André Você trecuou, né? Não, eu tô trabalhando Ô, Joãozinho, eu não acredito não, depois de tanta cor bonita que você disse pra mim Tudo que eu te falo, é verdade Eu não acredito que você tá me caindo, não Eu não tô te traindo, eu tô trabalhando Por que você não atende esse celular, hein? Porque eu não quero, porra Você gosta de me ver sofrer Que negócio de me ver sofrer? Que porra de mulher dramática, Didi André Tu não tem coração, não, Joãozinho Eu tenho coração Mas tu só faz isso porque tu sabe que eu gosto de mim Tu não gosta de mim, não, então é muito fácil Mas tu fica, como é que tu gosta? Fica, pega ali meu pé, porra, trabalhando Quando tiver um tempinho, me liga Eu ligo, não Porra, véi Tá no sal com essa mulher, hein? Tá no sal, bebê Tá no sal, bebê